Os cavalos, assim como os bois e vacas, comumente se defendem utilizando seus coices. É verdade que esses animais dificilmente irão atacar outro animal, mas ao se defender, podem acabar causando um estrago e tanto. No vídeo de hoje, vamos te mostrar os mais variados animais que levaram coices de cavalos, bois e vacas. Antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sino de notificações. Sem mais delongas, vamos continuar! Esse cachorro se aproximou demais de um touro e foi acertado em cheio por um coice potente. Depois dessa, ele deve manter distância desse grandalhão. Esse cachorro se aproximou de um cavalo e rapidamente foi pisoteado. Felizmente, ele conseguiu sair de perto do cavalo antes que fosse tarde demais. Esse cavalo estava sendo atacado por um pitbull. Para se defender, o equino desfere um coice potente no cachorro, que provavelmente vai se arrepender de incomodar um cavalo. Nem mesmo um tamanduá bandeira está a salvo de um coice feroz. Esse outro cão achou que poderia abocanhar a perna de um cavalo e levou um coice daqueles. O tipo de problema que poderia ser evitado. O problema é que alguns animais não aprendem com os erros. Esse cão está se engraçando com o par errado. Isso sim é um fora de verdade. Esse aqui andou uma distância só para levar um coice. Assim como os cavalos, as vacas também podem se defender com ferocidade. Esse cachorro entrou no caminho de um cavalo e se deu mal. Esse cachorro resolveu se aproximar de um burro, mas se arrependeu rapidamente. Após se refrescar, esse cachorro resolveu procurar um problema para si mesmo. Esse gato resolveu descansar bem em frente a um cavalo, mas o animal não gostou muito e decidiu dar uma cutucada no felino. Esse aqui nem tem tamanho o suficiente para incomodar alguém. Como pode ver, na maioria dos casos, esses animais estão quietos e tranquilos quando acabam sendo incomodados pelos cães. E não são só os cães que acabam provando do coice desses animais. Mas me diga aí, o que você achou deste vídeo? Deixe nos comentários. Estou indo nessa. Até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho